empresa ou residência. De volta a Natal, agora 10 horas e 40 minutos e olha, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal confirmou decisão do ministro Dias Toffoli que havia determinado a diplomação imediata do suplente Luiz Carlos Jorge Raul na vaga aberta em razão da cassação do deputado, né, no mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. O caso abriu aí uma discussão, gente, envolvendo casos semelhantes aqui no nosso estado na questão de Wendel Lagartixa e também de Ubaldo Fernandes. E aí, para entender mais sobre essa situação, Edivan, a gente vai conversar a partir de agora com o advogado e professor de direitos da UFRN, doutor Éric Pereira, nosso querido que está sempre conosco aqui, sempre tirando as nossas dúvidas, né, Edivan? Doutor Éric, seja muito bem-vindo, bom dia para o senhor, vamos entender aí essa situação, né? Bom dia, satisfação imensa, Andresa, Edivan Martins, todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, mais uma vez, estar junto de vocês. Doutor Éric, realmente metade do Brasil não está entendendo mais nada com relação a essas questões eleitorais. É uma decisão de um jeito, depois é outra. Mas o importante aqui para o Rio Grande do Norte é que esta decisão lá do ministro Dias Toffoli, que depois foi acompanhada pela maioria dos demais ministros, com relação à decisão de Deltan Dallagnol, que repercute aqui no Rio Grande do Norte. tem ligação direta dessa questão lá de Deltan, a decisão lá com a votação de Wendel Lagartixa, a perda de mandato, possível perda de mandato de Ubaldo Fernandes? Qual é a avaliação que o senhor tem com relação a esse caso? Edivan, o atual sistema de registro de candidaturas no Brasil, ele tem algumas peculiaridades. Ele passou, inclusive, a permitir figura de candidaturas que eles chamam de candidaturas sob júdice. Então, você tem, dentro desse contexto, três hipóteses de candidaturas que você vê durante o pleito eleitoral. Você tem aquelas que têm o registro indeferido, com recurso pendente. Você tem, a segunda hipótese, registros deferidos com recursos pendentes. E você tem a terceira hipótese, que são aquelas que têm registro, mas ainda não foi apreciada. A discussão toda que está a envolver esse tema, o ministro Toffoli, ele tenta dar uma interpretação para dar efeito útil ao voto. Ou seja, para valorizar a vontade do eleitor. E aí, ele busca, como fundamento, o princípio democrático, o princípio da soberania popular. E aí, essa valorização que ele quer dar às agreviações partidárias, essa vinculação entre mandato eletivo e partido político no sistema eleitoral, fez com que o ministro Toffoli dissesse assim, qual das hipóteses nós estamos enfrentando? registro indeferido, com recurso, registro deferido, com recurso, ou registro não analisado? A hipótese que você está tratando foi a hipótese de registro deferido, o registro estava deferido, era a segunda hipótese, deferido, com recurso. Então, Deltan Dallagnol, ele participou do pleito eleitoral no dia da eleição, ele estava com o registro dele deferido. E isso faz toda a diferença na interpretação, e todos estão sem entender, mas se você analisar o ponto principal, o distinguish, como o Toffoli falou, o distinguish é, no dia da eleição, o registro de Deltan Dallagnol estava deferido. Portanto, nós não podemos considerar os votos dele como votos nulos. Os votos de Deltan Dallagnol são votos anuláveis. E aí ele toma posse, ele é diplomado, toma posse, e no exercício do mandato é que vem o julgamento definitivo, caçando o mandato eletivo dele. Essa foi a diferença que não aconteceu no Rio Grande do Norte. O candidato aqui no Rio Grande do Norte, o Edel, ele não chegou a tomar posse, não chegou a ser diplomado, em que pese ele ter participado do pleito eleitoral com o registro deferido. Então, essa é a grande diferença. Os votos de Dallagnol, eles passaram a ser válidos, foram computados, porque até o dia da eleição, a situação dele, perante a justiça eleitoral, era 100% perfeita. Era 100% perfeita. No caso aqui de Wendel Lagartixa, ele não teve a diplomação, nem teve a posse, por isso que a votação dele na computação dos votos passou a não ser válida. É, o que é que acontece? Quando você tem o registro deferido e você participa da eleição, o TRE proclama os seus votos, você é diplomado e você toma posse, esses votos não pertencem mais ao candidato. O voto passou a pertencer à gremiação partidária, ela passou a pertencer ao partido. E como passou a pertencer ao partido, você não pode simplesmente retirar esses votos de um partido e colocar em outro partido, como o TRE do Paraná fez. O que é que o TRE do Paraná disse? Ele disse assim, você só pode, depois que você tem o primeiro eleito, o segundo candidato eleito pelo coeficiente eleitoral, precisa ter 10%. Mas isso é pra proclamar, isso é pra você preparar a diplomação. No caso que aconteceu, Toffoli disse, olha, não se aplique a essa regra dos 10%, porque no instante em que ele diplomou e ele tomou posse, esses votos passaram a ser do partido. E por ser do partido, eu não posso, mesmo que não tenha um suplete com 10%, eu não posso ir pra outro partido transferindo essa vontade popular do Podemos para o PL. Aí Toffoli fala, numa interpretação, eu tô tentando esclarecer esse juridiquês que tá no voto de Toffoli. Ele fala, olha, a vontade popular foi 435 mil votos para o Podemos. Eu preciso manter essa vontade popular do partido. E aí ele afasta o artigo da lei, o 118, dizendo que os 10% que se exige é na rodada que você vai dar pra dizer quem vai ser diplomado. pra entrar de primeira. Isso. Mas aí o suplente não perde o direito de assumir depois. Ele pode assumir depois, né? Ele não pode na rodada, naquela contagem que faz, na primeira rodada, ele poderia ter entrado, mas não atingiu os 10%, ele fica na reserva. Depois ele entra como suplente. Exato, por quê? Porque a discussão, ela tem um marco temporal, Edivan. Qual é o marco temporal dessa discussão? É a proclamação de quem vai ser diplomado. Quem vai ser diplomado precisa observar a rodada do que a gente chama de sobra eleitoral. Mas depois que diploma, toma posse e exerce esse mandato, esses votos, eles não pertencem mais ao candidato. ele não é mais nominal àquele candidato eleito. Ele pertence à agremiação partidária. E por pertencer à agremiação partidária, pouco interessa a questão dos 10%. Eu vou ter que respeitar a vontade popular, a soberania na pluralidade dos partidos políticos. porque hoje nós temos uma multiplicidade de partidos. O Brasil tem 35 partidos. Quando nós precisamos ter, de fato, uma pluralidade, ou seja, poucos partidos com representatividade. Foi isso que o ministro Toffoli quis garantir desse sistema proporcional que o Brasil vive. Ele não aceitou o reprocessamento. O que é o reprocessamento? É ir lá atrás, antes da diplomação e recontar aqueles votos como se eu ainda estivesse discutindo sobra de vagas. Ninguém está mais discutindo sobra de vagas. O Dallagnol ganhou, proclamou, diplomou, assumiu e exerceu o mandato. Então não é mais dele o voto. O mandato não é do candidato. O mandato é do partido. Vamos deixar o Dallagnol lá no Paraná e vamos agora para aqui, para a Sebrela Relativa. No seu entendimento, o deputado estadual, o Baldo Fernandes se garante na cadeira ou perde o mandato? Se garantir é impossível, a discussão está toda posta. É uma discussão que você tem as duas vertentes onde pode ser trabalhada. O ponto que se deve discutir é a diferença entre votos nulos e votos anuláveis. Qual o instrumento correto para se debater isso? Qual a ação própria? Ele tem que acertar na ação própria? E aí, hoje, diante do fato de ele estar exercendo esse mandato, diferente... Desculpe. Diferente do caso de Dallagnol, que não tinha suplente assumindo, o nosso caso tem um fato, o Rio Grande do Norte, ele tem um fato consumado, um fato jurídico consumado, que aí você tem uma dificuldade maior de querer simplesmente fazer uma aplicação genérica ao que o ministro Toffoli entendeu e o Supremo acompanhou. Então, acho que há uma estabilidade jurídica, não é algo consolidado, é algo que pode ser discutido pelo outro suplente do partido, do PL, no caso aqui é PL, porque o Wendel era do PL e quem quer assumir é o suplente do PL. Então, há uma discussão e essa discussão nós teremos com certeza absoluta desdobramento, eu não tenho dúvida de que haverá desdobramento com relação a essa questão de um valor. Ainda tem um outro problema aí que tem a ver com os suplentes, que é uma ação de improbidade que não permitiu a computação dos votos do ex-prefeito de Serrosado Anax, acho que Anax Maximiano, o nome dele, acho que é Anax. Por isso foi ventilado em alguns blogs a possibilidade da assunção do vereador Robson Carvalho. Com a contagem, se amanhã houver uma computação, uma validação dos votos de Anax que é do União Brasil, União Brasil, há a possibilidade de uma recontagem de votos e uma rodada entre os suplentes? O que é que acontece? Naquelas três hipóteses que eu lhe falei, esse detalhe é um fato anterior ao registro. Você não tem elegibilidade por uma questão de improbidade administrativa. Este fato, ele gera uma consequência absolutamente diferente dessa que nós estamos discutindo. Por quê? Porque o fato é anterior. Então você mantém o seu juíde e na hora em que definir poderá sim fazer o reprocessamento. Muito bem. Acho que deu para esclarecer um pouco aqui com relação a essa recontagem, a validade ou não dos votos, né, Edivan? E a gente só tem a agradecer, doutor Eric Pereira. Muito obrigada, viu? Eric, sempre socorre a gente aqui na nossa estúdia. Prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui no programa. É uma satisfação imensa, né? Parabenizar mais uma vez por tanto exercício de cidadania com esses esclarecimentos por temas tão importantes, né? Que vocês costumam a propor e o ouvinte só tem a ganhar com mais um programa como esse. Parabéns, Andresa, parabéns, Edivan, e obrigado pelo convite. Nada, agradeço aí. Gostei do modelito da barba aí, né, do novo design. A verdade é o ano de 1980, quando você usava aquele bigode. Ei, pelo bigodão, lembra do bigodão. Obrigada, doutor, mais uma vez. Doutor Eric Pereira, advogado, professor aí de direito da UFRN, trazendo aqui esclarecimentos pro nosso programa.